Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog, um vlog super diferente aqui no canal. Hoje é dia 8 de dezembro, amanhã o Arthur completa dois meses e a gente já adiantou o mês-versário dele porque hoje é domingo e é um domingo muito especial, gente, o domingo mais especial da vida do nosso filho é que hoje nós vamos apresentá-lo na nossa igreja. Sim, nós somos evangélicos e nós não batizamos criança, nós apresentamos ela na igreja e aí futuramente quando ela crescer, quando ela sentir no coração dela, ela se batiza, enfim, é uma questão da nossa religião e hoje será a apresentação do Arthur na igreja. Mas a gente aproveitou tudo, já fez o mês-versário dele, na verdade a gente não fez uma festa, a gente fez só uma mesa aí com as nossas parceiras que eu vou deixar o Instagram delas rolando aí pra vocês e o link aqui embaixo, tudo direitinho. E aproveitamos já pra tirar algumas fotinhos dele e vamos tirar algumas fotos aí, né, com o nosso look já da apresentação, já tô de vestida aqui, ó. Já tô toda pronta, né, a gente já tá pronta porque a gente tá indo pra isso chegar cedo porque aí nossos familiares vão, enfim, vocês vão acompanhar tudo aí. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a decoração, ficou muito linda, gente, ficou tudo de maravilhoso. Então vem com a gente mais esse vlog aí do nosso lado de cá. Bom, pessoal, o tema escolhido dessa vez foi o tigrão do pool. Olha que lindo. A nossa amiga Nath que fez o bolo, vou deixar o Instagram pra vocês. É a mesma que fez do mês passado, é a mesma que fez do meu chá. Ela é maravilhosa e ela tem feito os bolos do mês-versário do Arthur e esse mês não ficou diferente, né, gente? Olha que lindo. Olha que bolo mais maravilhoso. E eu amei, né? Não preciso nem dizer, né? E os doces também da Núbia. Olha, gente, que coisa mais linda. Os doces na Núbia, gente, eles parecem verdadeiras obras de arte, né? O perfume que tá aqui, desse chocolate, é algo sobrenatural. E olha o cuidado que ela tem com as peças. Olha, gente, ela faz tudo à mão, tudo muito, 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 muito detalhado. Olha esse livro com o nome do Arthur. Olha. Esses docinhos aqui, essas abelhinhas. De fundo temos um gato na cadeira. Olha aqui, gente. É o bumbum dele, ó, com o rabinho. Achei muito lindo, ó, nesse tronquinho. Olha que coisa linda. Gente, eu achei incrível esse trabalho dela desse mês. E até a bexiga ela mandou pra gente. E assim ficou a mesinha, ó, do mês-versário. A gente não fez festa, não fez nada. A gente fez mais pra tirar foto, pra guardar de recordação. Porque, afinal de contas, a peça fundamental e mais especial desse dia é o Arthur, né? Já tiramos várias fotos. Inclusive, segue a gente lá no Instagram, que eu já postei todas lá. Então, vocês não vão perder nenhuma. E agora nós vamos tirar umas fotos com ele, né? Já com o look da apresentação. Que eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar lindo. E da onde que é esse look todo especial. Então, vamos tirar umas fotos aqui. Bom, gente, ele tá dormindo aqui. Hoje ele tá bem tranquilão, graças a Deus. Esse é o look que a Rubim Modas mandou pra ele, ó. Olha que look mais lindo, gente. Olha esse look de linha. Que coisa mais linda, né, meu filho? Olha a camisa, gente. Olha o detalhe da camisa, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha. Da manga, ó. Um verdadeiro mocinho, mamãe. Aí veio com essa manta, ó. E ela é dupla face. Então, você consegue usar tanto de um lado quanto do outro. E eu vou usar muito, claro. Muitas e muitas vezes, né, filho? Olha, mamãe. Tá menindo. E esse é o look dele, gente. Também vou postar várias fotos lá no Instagram. Então, vocês acompanhem lá. Pra ver direitinho. Obrigada, Rubim. Vocês realizaram mais um sonho da mamãe, né, filho? E agora vamos tirar foto? Vamos. Olha, eu não tô muito afim, não. Mas a gente tem que guardar de recordação, né, filho? Vamos lá? Amém. Amém. Nós vamos apresentar aqui o ator. Nascido no dia 9 de outubro de 2019, filho do irmão Cleiton Soares, primãe Camila Lina, nasceu pesando 3,490, 50 centímetros de altura, ali no hospital na cidade de São Luís, às 6h15 da manhã. Só que tinha temperatura aqui no dia, mas devia estar calor, né? Aí no outubro, nós vamos olhar e pegar aqui o certificado de apresentação. Camila Saleve, da mesma forma, vocês têm ensinado o caminho, aos dois primeiros, a vida com vocês, a mesma, o ensinamento que é de ser por Deus, a educação que é de ser por carrosa. Porque a Bíblia nos garante que quem ensina um livro no caminho que deve andar, quando ele cresce, ele não tem bondade de nada. Vocês prometem triáguar tudo no temor do Senhor? Amém. Então nós vamos orar, tudo bom? Vai acordar, tá acordado. Amor, você consegue? Deus é meu sujo, 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 Deus é meu sujo. Amor, Deus é meu sujo, Deus é meu sujo, Deus é meu sujo, Deus é meu sujo. Senhor, eu não tenho a menor ideia do que nós estamos fazendo, mas os seus pais têm a sua família. Senhor, eu quero agradecer a Deus, Deus é meu sujo, Deus é meu sujo. Faça-me, Senhor, eu sou meu sujo, Deus é meu sujo, Deus é meu sujo. Senhor, eu sou o Winnie e a Petrova. Nós vamos entregar aqui os presentes. Pode trazer ações e a vida do bebê, quanto nós oramos. O Winnie, o Winnie, o Dr. O Winnie, o Winnie, o Winnie, o Dr. Quem chora com que fé, quem planta em meio à dor, corre o risco de gerar os lindos sonhos do Senhor. Quem muda em meio à dor, quem sabe o mais difícil que esteja, está se preparando para uma grande linda. Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo, por mais que você não esteja em mim vendo, o seu milagre está acontecendo. Deus diz, tem novidade de Deus pra você. Isso aconteceu comigo, eu posso dizer, o meu deserto está florecendo, o seu também vai florescer. Eu estou sonhando, estou cantando, estou sonhando, estou sonhando, estou comemorando. Estou sentindo o coração, voçando o meu milagre está acontecendo. Vamos lá. 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 E eu passei bastante com a minha amiga cantando aquele louvor da Elaine Martins, porque realmente passou um filme na minha cabeça tudo que eu passei na gestação, todo, sabe, um turbilhão de coisas que aconteceram. E, hoje, vi o nosso Arthur assim no nosso colo. Gente eu não tenho palavras para agradecer a Deus. É, eu até brinco que como eu pude ter esperado tanto tempo para tê-lo, né, mas, na verdade, o tempo de Deus é perfeito e agradável. Então, tem tudo... hora certa hora marcada. Mas é isso Eu tô muito grata a Deus pelo dia de hoje Ele chorou muito, o Arthur tem tido bastante cólica A noite, parece que é uma coisa Um reloginho E como a gente foi muito cedo pra igreja Eu acabei não levando o remédio dele de cólica Mas agora já chegamos A gente jantou Comeu o bolo, né Eu deixei pra gente comer o bolo agora a noite, acabei nem mostrando pra vocês Mas mostrei lá nos stories Então acompanha no Instagram, porque aí você não perde nada, tá vendo Às vezes eu mostro coisa lá, não mostro aqui E dei um banho nele Tá tarde já, já são dez e pouco Mas eu falei, ah, quer saber, eu vou dar um banho nele Bem quentinho, bem gostosinho Fechamos tudo, né Pra poder ele relaxar E agora ele tá lá no berço, né O Cleiton tá cuidando dele E agora ele vai dormir, e eu só tenho a agradecer a Deus Pelo dia de hoje, né O mesversário dele, a apresentação dele na igreja E que seja aí, ó O começo de uma vida cristã Pra ele, né, eu espero A gente ensina o filho o caminho que ele tem que andar No final ele escolhe pra onde ele quer ir Mas a gente sempre espera que ele siga aí O caminho certo, né O caminho da retidão O caminho que é Jesus Cristo Porque Jesus é o único caminho que leva, né A Deus, ao Pai e à salvação E é isso aí, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo simples O vídeo do nosso dia e da apresentação dele Mas um vídeo com muito carinho pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau